Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e deixa eu trocar um bloquinho aqui porque não está entrando oxigênio direito aqui dentro dessa sala aqui, né? Temperatura corporal, a Carol já pode escavar Absalito já, Absalito não, caramba, aqui está a exposição ao espaço, olha aí garoto, por enquanto eu não vou pegar mais duplicantes, eu preciso de espaço, preciso me acertar aqui, tinha um super produtivo aqui que é o Darcy, ele é bom, ele é bom, ele é bom, vou pegar o Darcy, vou pegar, faço mais uma cama aí, vou colocar o Pedrão, é um bom duplicante, não dá para deixar passar não, e é super produtivo, não posso ficar deixando passar, ele vai ser nosso operador. Só esse ponto, tá, o restante agora é para o traje, prioridade, Darcy, Pedro quer dizer operar, né? Aí beleza, o Pedro é o operador. Por quê? Porque agora nós vamos começar a fabricar aqui as paradas, né? Mas antes, utilitário, placa de condução térmica, gelo poluído, vem para cá, gelo poluído e gelo normal, onde eu posso começar a resfriar? Aqui, né? Uma aqui, uma aqui, já dá uma resfriada já, outra aqui também, aqui não, aqui também não, porque se eu resfriar já vai escorrer água ali, uma resfriadinha aqui e uma resfriadinha aqui, certo? E uma aqui também. Aí. Vou tirar esse negócio aqui. Aí, mano, pega esse gelo aí e arregaça. Vamos ver. Aí, ó, isso que eu quero. Quero dar essa abaixada na temperatura na base. O Pedro tá sem cama, né? Pedro, não leva mal não, mas você vai dormir aqui, mano. Você entrou aí na base aí, não era para ter entrado, mas entrou. Vamos lá. O Pedrão entrou, vamos pôr ele para operar aqui. Eu tenho bastante cobre já, não tem? Porque eu tenho um vulcão ali espelhado. Ó, eu tenho três toneladas de cobre. Então, estações, fábrica de traje. Pode ser aqui. Vai me atrapalhar? Não. Deu uma esfriada ali? Nice. Temperatura. Ó, o gelo nem derrubou. Nossa senhora, ó. Aí, boa. Muito bom. Perfeito. O que eu vou aprontar aqui em cima aqui, mano? Eu vou meter aqui uma célula eletrolítica aqui, ó. Mas sem dó. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Preciso sair do... Não, de onde veio essa água aqui, mano? Aí você me zoa. Ah, vai ficar no vácuo, né? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Pra evitar esses cois no futuro. Troca esse bloco e troca esse bloco. Aí vai pingar direto. Não tem problema isso aqui, tá? Aqui eu deixo no vácuo agora. Nem consegui derreter essa placa aqui ainda. Quanto ela tá? Menos quatro. Menos quatro. Vai derreter agora. Derreteu. Aí, beleza. Aí, ó. Isso que eu quero. Aí eles vão construir os blocos aqui. Eu vou deixar aqui no vácuo. Vou meter uma célula aqui, né? Sem dó nem piedade. Aí a água passa direto agora. Seca aqui. Deixa eu ver. Vácuo, né? Perfeito. Acabou dando bom. Resfriou tudo. Ó o gelo. O gelo é milagroso, mano. O gelo é... Aí, ó. Deu até vida pro caniço aqui. Baixou pra 32 graus aqui, ó. O caniço aguenta até 27, não é isso? 37. É... Carol. Eu não sei se é uma boa ideia, você... Abrir tanto assim aí. Vamos só dar uma... Uma segurada aqui no reggae aqui. Que vai esquentar essa água aqui, né? Certo? Eles alcançam por aqui de boa. Vamos começar a fabricar traje. Demorou. Traje de cobre. Não tem nada de caniço ainda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pra começar. Vamos ver se tá tudo resfriadinho. A gente seca agora o chão. Ó, aqui não resfriou, hein? Escaudando? Ah, não cliquei ali, mano. Ok. Pra parar das pesquisas. Ah, escaldou aqui porque... Não. Não sei onde foi que escaldou, não. Mas escaldou. Tudo certo aqui. A água vai pingar lá embaixo. Eu tenho mais placas de condução pra colocar aqui. É bom que já dá uma esfriada. Tem mais uma. Põe aqui mesmo. Pô, aqui, ó. E aí dá uma esfriada aqui nessa área. Ok. Tenho acesso já aqui. Tem mais um termonulificador ali em cima. Tem oxigênio lá geladinho. Vamos subir até o próximo. Aqui se derreter vai... Aqui é exposto. É exposto ao espaço aqui. Aqui já não é, né? Aqui não é. Então o que eu posso fazer aqui? Posso entrar aqui. E isolar aqui. Porque aqui é gelo, né? Dar acesso aqui aos duplicantes. Temos 18 quilos das neves aqui. Já dá pra fazer alguma coisinha ou outra, mas... Por enquanto, de comida, eu acho que eu tô de boa. E tem que esperar a caniça agora, né? Baixou bem a temperatura da água aqui. Gostei. Já baixou o suficiente pra eu conseguir plantar o caniça. E aí, conforme eu for soltando a água poluída aqui, eu vou levantar... Escaldando. Quem é que tá escaldando? É o Pedro? Onde é que ele tá indo que ele tá escaldando? Ah! Nossa! Construí com cobre fervendo. Boa! Calma aí, Pedro. Foi mal. Tem gelo? Deveria ter. Vou providenciar um gelo aí. Caramba, é pior que o gelo tá todo lá em cima. Tá baixando a temperatura da fábrica, mas é bom não arriscar, né? Carol, tá quente aí! Cai essa aguinha gelada aí. Vamos ver como é que ficou a temperatura corporal dela. Ela já tava em 40 graus já. Ela chegou a pegar insolação, né? O Juan tá com reação alérgica e infecção alimentar. O Juan tá meio lascado, né? Tem gelo aqui. Pega esse gelo. Macete do gelo. Eita, nós contamos a água. Produzir hidrogênio com essa água aí até umas horas. Vou fazer uma célula aqui. Mas eu acho que é o suficiente. Vou colocar uma aqui. Tem que dar um espaço pra pôr outra aqui, né? E aí eu fico com duas. É. Só que aí eu vou ter dois hidrogênios, né? Dois lugares com hidrogênio. Ah, mano! Putz, tá derretendo o fosforito aqui. Por essa eu não esperava. O que que eu tenho que fazer? Nossa, a pressão tá gigante. Eu tenho que quebrar. Pior que tá... Nossa! A temperatura tá altíssima de seguir. Putz, pior que... Eu teria que construir blocos subindo aqui. Super produtivo. Não, medicamento não. E agora, hein? Tem que secar na mão mesmo. Ô, Ieda, foi mal. Tirou o excesso? Tem mais fosforito aqui? Tem, mano. Tem duas toneladas ainda aqui, ó. Como é que ele não derreteu ainda? Ai, derrete a 240. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Ah, mano. Que droga! É, não era bem a minha intenção fazer vapor aqui, mas vai alguém salvar o cara ali, mano. Você não, né, Ieda? Porque você tá toda zoada. Olha, Ieda, tá vendo? Tá só o bagaço. Tá só a capa do... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E aqui sai... Nossa senhora, mano. 92. Tá, vou tentar fazer uma coisa aqui. Todo mundo doente. Todo mundo quebrado, né? Doente, se fosse doente, tava bom. Tá, agora eu preciso jogar... Isso. Em algum lugar neutro. Vaziador de garrafa. Mano, quanto mais no fundo aqui eu jogar, melhor. São várias garrafas, hein. Eles vêm aqui, pegam um pouquinho de frio, passam pelo calor, voltam um pouquinho de frio. Fósforo. Prioridade 10, ativar autoengarrafar. Vai. Só vai. Ó, vai porque deu ruim aqui, mano. Cheguei a fazer um traje, hein. Será que eu consigo escavar aqui pra tentar tirar o... Aqui vira fósforo, tá? Não vira fosforito de volta. Quando ele resfria, ele vira fósforo. E tirar essa água quente do chão. Mas que sacanagem. Tem gelo aqui. Tem gelo aqui. Eu podia usar esse gelo a meu favor. A Jana é braba, hein. A Jana é braba, hein. Abaixou um pouquinho a temperatura, né. Vou colocar um bloquinho aqui. Construir aqui. E fazer isso aqui. Vou baixar essa temperatura. Vai, mano. Faz essa bagaça aí. Vai cair. O Murilo vai cair. Cai, Murilo. Caiu nada. Mas ficou com 1 de vida. Não, ficou com 0. Como é que ele não caiu? Aí, aí. Boa, boa. 47 graus. Caramba, mais um pouquinho eu consigo transformar isso aqui em fósforo. 44 graus. O fósforo derrete de volta. Aí, tá transformando em fósforo. Vou desescavar agora. Temperatura 14, 30. Mas vai subir, né. Porque tá em contato ali embaixo. Nossa, mano. Mas que trabalheira. Vai virar vapor isso aqui. É um Murilo, mano. Zero de vida. É um ninja. Para de secar aqui, mano. É, a Jana tá deitada na maca. Se eu escavar, eu diminuo pela metade a massa. Deixa eu descansar um pouco. Vou precisar entrar por aqui. Então, esse bloco aqui não tem. Nem este e nem este. Para preparar tudo ao mesmo tempo, enquanto ele fica deitado ali, eu vou dando um jeito nisso aqui, né. É isso aí, mano. Vai pegando fósforo e vai levando. Comida no vácuo. Comida no vácuo. Garantidíssima. Vestir traje. Suprir. E suprir. Tem duas toneladas de fósforo aqui. Tem mais fósforo. Obsidiana. Tem mais duas toneladas aqui. Podia tirar esse fósforo manualmente, né. Traz ele para cá. Coletar somente. Prioridade 10. Agricultura. Fosforito. Fosforito. Coletar. Fosforito. Coletar. Tem mais? Tem o fósforo também, que vai derreter também, né. Opa. Não posso coletar o fósforo? Eu não posso coletar o fósforo. What? Agora... Buguei. Dei uma bugadinha aqui agora. Viajando. Por que isso aqui está parado? Ok. Vamos lá. Água poluída. Prioridade 10. Só uma gotinha. Só uma gotinha. Começar a perder a água daquela fumarola ali, hein. Acho que eu já estou perdendo já. Agora água. Chega. Que isso, Jana? Dois blocos aqui. Dois blocos aqui. Temperatura. Eita, chegou a 50 graus já. Mais placas, né? Melhor não arriscar, não. Depois essa água desce toda. O que é que está tomando dano de pressão? O que está acontecendo que está acumulando tanta água poluída aqui? Aí, Jana. Obrigado, viu? Eita, esqueci da temperatura aqui do absalito aqui, mano. Não tem mais fósforo aqui, né? Tá, já posso isolar. Já era. Chega. Chega, 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 chega. Cancela. Tira isso aqui. Ai, caramba, acho que... Será que vai dar dano aqui de pressão? Não, né? 1.155, 1.166... Não, acho que não. Aqui é carvão, beleza. Caramba, deu trabalho, viu? E deletou minha água aqui, ó. Como isso, mano? Como? Não deletou, ela congelou. Ei, Marcelo. Escolheu um ótimo lugar, né? Parabéns. Droga. Já que não tem água salgada aqui. Posso voltar a produzir meus trajes, por favor? Bom, se eu quiser criar vaga lume e fósforo, eu já tenho agora. Água congelou. Tem água salgada aqui, ó. Tem água salgada aqui, ó. Eita, nós. O que aconteceu? Meu Deus. Sai fora, mano. Nossa. Quase que aconteceu um acidente aqui. Poderia ter paralisado, né? Mas... E aí perde a... Perde a essência. Colocou o modelo. Balão, balão. Bombardeador de... Ah, Salmoura! Nossa! Perfeito! Haha! Nem preciso mais. Obrigado, Salmoura. Alguém vir trazer aqui, por favor. Ieda tá vindo. Chega? Não precisa mais. Alguém bate o dedão aqui. E... Ih, caramba. Deixei a água poluída por cima. Vai dar ruim? Não sei se nessa quantidade dá. Acho que não. 13 gramas, 39. Não, acho que não dá, não. Aqui só. E agora? Como é que eu vou fazer isso aqui? Congelado ali, mano. Quem tá confinado? Ninguém vai vir bater o dedão aqui? Que isso? Gelo triturado. Caramba, fazia tempo que eu não via isso. Hum, tô bem embaixo da estação, hein? Que sorte. É, sou o toxo sendo poluído aqui dentro. Não teve jeito. Ah, mano. Eu vou ter que trocar de lugar. Tirar isso aqui daqui. Tem que trocar de lugar. Escolhi um péssimo lugar pra fazer. O que eu tenho? Um. Falta oito. Minha água. Vou dar um grau nessa água aqui. Demorou, né? Demorou. E o magma? Querendo chegar aqui perto de mim de qualquer maneira. Se sair dessa energia é carvão, hein? Quanto eu tenho de carvão ainda? 63 toneladas? Caramba, mano. Onde veio tanto carvão? E... Ieda. Eita, suprir. Gabriel, suprir. Felipe, vestir traje. Voltei a fabricar a traje. Ok. Então vai ser aqui a minha saída, né? Agora temos um probleminha aqui Tem um granito querendo virar magma aqui Tá na berola pra virar 668 vira magma Mas aí na sequência ele já Já vira rocha ígnea Porque ele vai resfriar Eu vou ter que esperar ele virar magma Ele vai virar, não vai ter jeito E aí ele vai virar magma E na sequência ele congela Ele resfria Deu bom aqui Temperatura Pô, aqui demora pra baixar a temperatura Onde estão esses alertas Esvaziador de garrafa e armazenador Saída vai ser aqui Então vamos preparar É, por enquanto vai ter que ser assim, mano É o que tem pra hoje Três trajes Três trajes Aqui Aqui Deixa ele trás Esse vapor, eu mesmo me lasquei aqui, né? Se eu desconstruir Se eu desconstruir Aqui e aqui Eu consigo construir aqui É, vou empurrando pra lá Certo, agora eu desconstruo Não, aqui vai entrar em contato direto Se eu desconstruir aqui Eu consigo construir aqui Eu tô empurrando o vapor pra lá Tá saindo caniço, hein? Tá bom O cogumelo também tá dando pra segurar legal Só falta oxigênio pros trajes Peraí, água já? Quem tá escaldando, mano? Agora eu desconstruo aqui Hum, peraí, peraí Pra ser adiabático Por isso que tem que ser adiabático, Marcelo Seu cabeção Esse bloco sucou a 141 Caramba Entrega o traje Entrega o traje Entrega o traje Como é que ficou a temperatura aqui? Baixou bastante, hein? 27 graus Ó, tá dando certo aqui, ó Não tá acumulando água E tá indo lá pro O fruto de seda, ó Todo o excedente de água dos banheiros Tá indo direto pro fruto de seda Isso é bom Sai isso E entra isso Pedrão Operar mais? Pra ele já ser engenheiro elétrico? Não Carregar Por enquanto nada de pesquisa Saiu o cogumelo Tá escavando aqui Fechou aqui em cima Muito bom O que tem de interessante aqui pra mim Mais cogumelo Só o gelo mesmo é interessante pra mim No momento aqui Vou fazer mais um pouquinho aqui Mas sem pressa E aí Até que enfim Agora eu vou poder Chegar onde eu quero, né? Menos 10 Até que tá aqui 8 graus 7 Beleza Aqui dá pra pôr água normal Não tem problema Artista de balões Bombardeador Não tem nada aqui Que eu posso pegar Tira esse bloco Põe um bloco aqui Já já Isso aqui vai virar magmi Consegui baixar bem A temperatura da água Aqui Muito bem Inclusive Tava 40 e poucos graus De água Baixar mais ainda Boeda Boeda Faz seu nome E agora Finaliza aqui Muito bom Perfeito Basezinha apertada Mas já a gente expande ela Calma, calma É só pegar o plástico Que a gente vai dar Uma 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 Perdendo Água já Aqui Ok Zerei Aqui E eu continuo fazendo Bloco de arenita Temperatura aqui 64 Vou deixar esse pouquinho De dióxido de carbono Eita Virou Virou magma Aqui Já está virando Já Ele vira magma E na sequência Já vira rocha ígnea É muito rápido Dá uma piscadinha Só Bom Aí, beleza No próximo episódio A gente já começa Já Montando aqui O nosso sistema De oxigênio E E hidrogênio Pra eu começar A levar oxigênio Pros trajes Não dá pra ficar fazendo O oxigênio Na bomba Normal Aqui Porque eu tenho Que suprir Os duplicantes Então vai ficar Faltando oxigênio Na base Eu não quero fazer Mais um difusor De oxigênio Que gasta 120 watts De energia Sendo que eu posso Fazer uma célula Direta Que gasta a mesma coisa Beleza Então a gente Se vê no próximo episódio Caramba Tô até suando Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo